O encerramento das atividades do ano no Céu das Artes movimentou o fim de semana na quadra coberta da sede na zona sul de Pato Branco. Durante 2023, acredita-se que mais de 800 pessoas por semana passaram pelos projetos culturais, recreativos e de lazer do Céu das Artes. As atividades desenvolvidas durante o ano de 2023 aqui no Céu das Artes movimentaram milhares de pessoas em todas as faixas etárias. Um ano de intensa movimentação cultural por aqui. Foi produtivo, foi satisfatório, gratificante porque nós temos de crianças de 3 anos até a nossa melhor idade envolvidos em todas as atividades. Agora, quem quiser presenciar, os idosos estão na casa temática, sendo papai e mamãe noel. Então, é muito satisfatório. Entre os projetos realizados está o de balé clássico com aulas ministradas pela professora Mayara Loss, beneficiando crianças a partir dos 3 anos de idade com as aulas gratuitas à comunidade. Foi um ano que foi dada aulas, né, com parceria do Instituto Plural. E essas aulas são ministradas duas vezes na semana, né, uma vez pela manhã, né, um dia de manhã e outro na parte da tarde. As aulas são de balé clássico com o intuito de formar mesmo as alunas bailarinas futuramente. As atividades do Céu das Artes retornam em fevereiro de 2023.